Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vídeo noturno que é a continuação do vídeo do Top Speed só comando Hoje vai ser um Top Speed, Comando e a Central Atom, agora é tudo que dá realmente mesmo, só com aquele comandinho Último vídeo aí, 186 mano, se você não acredita nisso, você que tem uma CG, uma FAM, uma Titan, 160 E quer gastar o dinheiro, com tudo que tem na minha moto para deixar igual, pode trazer, que a gente vai deixar igual E vai mostrar para você, essa velocidade aqui na sua moto, beleza? Bora para o vídeo Pega o pau, eita porra Pula, pula Vai quebrar a moto Pega o bala Bote a central, já botou? Não, vou pôr ainda aqui Então põe, põe, tira o original Tira, 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 tira o original É só puxar aqui? É só puxar aí Aí, ó Aí Bom, Atom, cadê você? Um, dois, três e... Aí, ó, viu? Rapidinho, rapaziada Você é louco Você viu, né? Top, central Atom Agora o Nego Bala vai fazer o acerto Ah, na verdade, ela estava aquele acerto Ah, vai ter que acertar a sonda, né? É, vamos acertar a sonda Deixar pelo menos uns 90, 92 sonda E vou subir o corte, só isso Só vou mexer no mapa de sonda E de mistura a combustível E RPM, só Então beleza Vai lá mostrar E já vamos dar aquela puxada Porque, mano, daqui a pouco vai escurecer Ficar escuro e dom Então já vamos dar uma puxada já E depois a gente vem pra conversar mais Não vou mostrar fazendo esse acerto, rapaziada Porque tá escuro Então o Nego Bala vai sair sozinho Isso tá à noite, tá perigoso O que tem que fazer aqui pra pilotar essa moto à noite? Na realidade a gente já fez Já fez, já tem A gente já se preveniu, né? É É, o seguro, né, rapaz? Seguro com a... Protect Me, rapaziada Já entra na descrição do vídeo E, mano, entrando pro link da Autogiro Você vai ter o seguro da sua moto Com super desconto É, tem o cupom de desconto Melhor corretora de seguro do Brasil Protect Me Entrando pro nosso link, rapaziada Então lá na escuridão aqui O neguinho pode tocar o terror aí Que se entrar no meio do mapa Segura o cobre Cê tá doido aí, japa? O carro dá pra fazer seguro também Mas o meu carro já comprou Seguro desde quando eu comprei Mas dá pra pôr também da Protect Me Dá pra pôr também da Protect Me, rapaziada Se quiser fazer também pode cortar lá Não é só moto não É carro e moto Melhor preço do mercado É isso aí Então Nego Bala agora na tocada Nego Bala, central E comando Vai Nego Bala Eita porra Tô lá, tô lá Vai quebrar a boca Eita porra Deu o excesso Foi, foi Olha só Deitado no bagulho e doido Esse cara é doido mesmo, rapaziada Ó Nego Bala, ó Nego Bala Tá abortando, rapaziada Olha lá, bicho doido, ó Vamos ver o que que deu, hein Sabe que Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Oxi Eita porra Eita porra Que que é isso, mano? Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Aqui é o original Quem tem o original pra trazer? Quem tem? Vinguem Vinguem É, nossa, cê tá zoando 191 Cê juro por Deus Para de mentir A galera já viu e já sabe que eu não tô mentindo Rapaz Não, é, porque aqui, tipo assim Eu vou ter que pegar o vídeo, ver e colocar Pra galera assistir Mas aqui eu tô Não vi ainda É, então Tá mentindo, ó Cê tá zoando É verdade, ó É que cê não viu Eu, só eu vi Só eu vi, mano E essa a gente não vai ter Depois... Ó, a galera já assistiu Mas eu quero assistir aqui ao vivo Então vai Então vai Põe aí, põe aí Então que eu quero ver esse trem Quero ver então, Nego Bala Vamos ver então Vou ver aqui a barada, ó Vai, vai Vamos ver Eu também tô assistindo pela primeira vez Não tá pegando aí, caramba? Aí, foi Aí, ela tá pegando aqui na câmera Vamos ver mesmo, rapaziada Isso daqui 137, 140 Ó, tô filmando a GoPro aqui, tá, rapaziada? Tá na GoPro aqui, ó Vamos ver esse um 911 mesmo Eu sei que vocês já viram já, né? Mas eu tô vendo a primeira vez aqui Eu quero ver a minha emoção Eu vou ver o Nesse 911 Na moto original, mano Original motor, né? Agora não, agora não é mais original Tem que comando agora 170 Ó, o recorde era 176 É Aí, aí Aí no caso já bateu o recorde 180 181 É, bem lenta Quebrou Quebrou o recorde É isso aí É nada 193, neguinho Eu vi, foi 191 193, Gabi É, mano, o bagulho tá top Ô, louco Ah, não, mano Ah, não, não é possível Eu quero ver de novo 193, rapaziada Não, e agora? 193 mesmo, mano E agora? Sabe o que vai ter que fazer? Sabe o que vai ter que fazer agora? Sabe o que vai ter que fazer? Nossa, eu tô rouco, mano Tô rouco Não, você vai... Ô, tô... Ô, eu tô mais rouco do que no campeão do Bololô, mano Vou pegar meu patrocínio aqui, calma aí A gente pegou o quê? É um patrocínio novo Ô Ô Bicho marido, o que que tá pegando lá no meio do... Pegando um patrocínio aqui, mano Ah, entendi Aqui, ó, Coca-Cola Ah, achei que era a Fanta, mano Não, é a Fanta que faz a Fanta Nossa, minha garganta tá ruim Ô, ô, Aracate E sabe qual é o da hora? Que realmente é o motor original, mano E ele vai abrir e vai mostrar isso pro Brasil Exatamente Um motor original Sabe como que a gente vai abrir? Como? Uma live ao vivo A live ao vivo? A live ao vivo Vou fazer o vídeo, mas vou fazer a live abrindo É isso aí Rapaziada, então, mano Esse foi o vídeo A moto toda original Apenas aquele comandinho E a central Atlon Então se você quer adquirir a sua central Atlon É só entrar com o vendedor Que vai estar aqui no contato Isso mesmo Na descrição E, mano, compra a sua central E se você não der conta de fazer o acerto Traz pra nós Traz pro Nego Bala Com o Nego Bala certo, rapaziada E, ó Essa moto aqui Ela tem um segredo Tem mesmo? Tem Qual o segredo? Tem um segredo Ninguém pode descobrir Onde que é essa baixada Bem lembrado, rapaziada A gente deu Ó Top Speed É na onde? Embaixada Tinha bastante gente falando Ah, você tá fazendo Top Speed em baixada Você tem que fazer de reta Mano, de reta não vai ser Top Speed Não vai ser O motor é original O motor não tem potência pra empurrar Ele tá empurrando a baixada E sabe por que que deu uma velocidade boa agora também? Que eu já vou aguentar Escureceu Parou o vento Na verdade o vento tá um pouco a favor Então a gente tem que ser justo E vai lá com as cooperação que teve, né? De dia não tava correndo tanta moto Deu trabalho pra gente acertar Fazer ela correr na central original Sem comando E agora o bagulho Mano, a noite a moto corre mais Não tem boca, né? Não tem boca Moto montada Vem uns 130 o HC Gira até quebrar Nossa, ô Você manda se não passar o nosso HC O nosso 70 campeão do Bololo aqui E agora dá uns 250, mano É dar mais Deixa eu peço aqui Dá mais, dá mais Quer se dar mais? Dá mais, ô Com certeza 150, rapaz 150 deu um Não pode, aqui é outra cidade Aí detalhe que eu vou falar Você que tá assistindo e não acredita E tem uma moto dessa E quer fazer essa proeza aqui Traz pra nós Mas deixa do jeito que tá aqui A gente vai colocar a relação Vai colocar o escapamento Vai colocar o comando Vai fazer tudo e vai testar Se sua moto não chegar próximo disso Porque eu não vou falar que vai dar igual Porque cada dia é um dia Pode ser um dia que tiver um vento diferente Mas eu garanto Já vou garantir 175 por hora ela vai dar Que foi o que a moto deu Mas sem central, né? Sem central Entendeu? Não, a moto deu um 8,6 sem central Só comando um 8,6 Não, foi quando a gente começou Ah, quando começou, né? Começou Ah, quando começou Sem comando, sem nada Original Eu posso garantir isso aí Porque a moto é original É isso aí, rapaziada É isso aí É ou não é, Clevão? É isso aí Agora se nós vai melhorar Já é outro que é A galera tá pedindo aqui Pra gente colocar Fazer vídeo com combustível Uhum Eu acho que não compensa Pôr o combustível Mais Coca-Cola, né? Pois é Mas tá bom Então, objetivo concluído Original tudo que dá Infelizmente encerrado Agora a gente vai partir Com o motor Vamos desmontar e montar Um 4mm piratão Zai, mano É isso aí Tem bastante teste Por fazer no caso de combustível Acertar mais a moto Mas não compensa mais Mano, aqui eu quero Mexer no motor Já cansei da moto original É Certo? Então no próximo vídeo A gente vai desmontar o motor Mostrar a original É 10 minutos Parece que tá em cima da moto Hein? E se nós abrir aqui E tiver um pistão já trocado Dentro? Ah, mas é muito difícil Não, vai mostrar pra galera Mas não é A moto era bem show É original realmente Exatamente Eu ia falar isso aí Quando você comprou a moto A moto sofria pra dar 141 por hora 142, eu acho É isso aí É isso aí Top então, rapaz Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau